Bom gente, finalmente vou fazer o elmo de 17 Tô aqui com as pedras do céu da terra, se eu não me engano, acho que é umas 465 pedras do céu da terra que vai pedir Pra segurar o mais 11, as pedras de nível de ataque mais 2 E também um pouco da gravura ali, certo? Tomei DC, tô relogando aqui rapidinho E aí galera, tem que segurar as pedras do céu da terra, pra segurar os refinos e as pedras de nível de ataque Então a gente gasta recursos de pedra do céu da terra pra poder segurar Tem que aproveitar as promoções, então eu tô numa época muito boa que tá com desconto na pedra do céu da terra 30% de desconto na loja de gold Então ontem a gente tem que aproveitar também essa oportunidade Bom, estamos aqui com as pedras do céu da terra E o nosso elmo coroa da insanidade Lembrando galera, que tem que escolher o elmo certo, tá? Pra vocês estarem forjando Não pode ser elmo de outra classe ou elmo... é, de outra classe, não pode ser, tem que ser elmo da sua classe Deixa eu ver aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tem esse elmo, esse elmo é pela classe mágica Que ela aumenta mais MP, tá vendo? 1500 de MP HP e tem as classes ali, ó, com tudo mágico as classes O meu é esse daqui, que é a classe leve, né? Da HP 700 e MP 700 E também desses atributos, né? Os atributos são iguais dos elmos É, são iguais O que muda é um pouco a defesa física e defesa mágica, né? Tô vendo que a classe pesada, ela dá mais DF física E um pouco menos defesa mágica Já leve, é um mediano, defesa física e defesa mágica Classe mágica dá mais defesa mágica do que defesa física Esse elmo é pra classes leves, pras classes leves E esse elmo é pra classes pesadas Então a gente vai fazer esse daqui Que é o elmo de hachura, né? Pra classe leve Tô com esse item aqui Esse item custou 11 bi Paguei 11 bi nele Pedra lunar da punição Comprei de um amigo que tava vendendo E tô aqui com a coroa da insanidade, galera Aqui a coroa da insanidade Ah lá, produz os pesos do personagem Sim Lembrando que tem que segurar tudo, galera, ó Clica nesse tudo aqui na setinha verde Todas as setinhas verdes tem que tá aqui Tem que tá tudo assinado verde aqui Ah lá, 456 pedras do céu e da terra, galera, tá vendo? Então, gasta 120 pedras do céu e da terra Pra segurar as minhas pedras de nível de ataque mais 2 As 4 pedras A gravura gasta só 6 de pedra do céu da terra E 330 de refino mais 11 Então o refino mais 11 É o que mais gasta de pedra do céu da terra Lembrando, galera, que a capa Eu fiz vídeo forjando a capa G17 O P4 e o P3 A capa gasta muito pouco a pedra do céu da terra, galera Realmente gasta pouquíssima pedra do céu da terra Me impressionou bastante Pensava que ia gastar bastante Mas gastou bem pouco Comparado ao Elmo O Elmo gastou bem mais Então a gente vai forjar aqui Vamos forjar E forjamos o nosso Elmo G17, galera Deixa eu ver se ele apareceu no global Ele apareceu no global, ó O Elmo Ashura Muito massa, galera Bom, gente É isso, né? Não tem muito segredo Pra forjar o Elmo G17 Seguramos os refinos As pedras do nível de ataque E a gravura Que é o ataque físico mais 150 É o Comba Ashura Eu vou usar ele aqui Eu tava com 1 milhão Ah, eu não me recordo agora Quanto de índice de dano que eu estava 1 milhão e 400 mil Se eu não me engano De índice de dano Agora eu estou com 1 milhão 462 mil Eu estava com 1 milhão 453 mil Então a gente teve um aumento aí De mais ou menos 10 mil de índice de dano Com o Elmo G17, né? Mas tem outro ponto importante Que é índice de sobrevivência Aumentou bastante Índice de sobrevivência Eu tava com 3 milhões e 800 e 600 800 Desculpa Eu tava com 3 milhões e 682 mil Fui pra 3 milhões e 806 mil Aumentou muito o índice de sobrevivência Esse índice de sobrevivência é do PV Do PVP eu tô com 11 milhões e 151 mil É isso? Será? Acho que é isso 11 milhões e 151 mil E 70 E no PV eu tô com 3 milhões e 800 mil Galera, esse combo G17 Ele fornece 30 níveis de defesa O combo completo, né? As 5 partes da 30 níveis de ataque 30 níveis de defesa, intervalo de ataque e vida, né? 2 mil Muito bom, né? Esse Elmo Ele dá mais nível de ataque do que o Coro da Insanidade Então ele dá 8 níveis de ataque Enquanto o Coro da Insanidade dá 2 níveis de ataque Nível de defesa, mesma coisa Nível de defesa dá 2 só De Coro da Insanidade E esse Elmo dá 8 Defesa física, defesa mágica e crítico 2% A Coro da Insanidade só dá 1% de crítico Então a gente ganhou 1% a mais de crítico Do que a gente tava, né? Eu tava com 72% Fui pra 73% Aumentou 1% de crítico Legal, galera É um Elmo maravilhoso, né? Também a parte de HP Eu aumentou Meu HP Eu tava com uns 40 mil Aumentou bastante o HP, galera O HP aumentou Eu tô com 41 mil e 269 Eu tava com uns 40 mil e pouco Por ser Elmo G17 Então realmente aumenta mais o HP, galera Muito mesmo Bom, é isso, galera O vídeo fica por aqui Forjamos aqui o Elmo G17 Né? Vou mostrar aqui Vou tirar ele aqui pra vocês verem melhor Aí tá aí o Refino E é isso Beleza? Esse é o combo G17 do Elmo Se inscreva no canal, galera Pra tá ajudando a gente A bater mil seguidores no YouTube Pra tá ajudando a gente Deixa o seu joinha Pra tá ajudando E é nóis Valeu, galera Tamo junto